E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim né minha gente? Vem comigo tá como? Comigo tá tudo bem né gente? E pra quem não me conhece, sou quem? Sou Diamanta gente, Diamanta e a gente que ela fala. Bom gente, esse vídeo que eu tô fazendo é mais um vídeo de agradecimento tá gente? Então é um vídeo bem curtinho tá? Eu queria poder agradecer a todos vocês que estão me seguindo novamente no meu novo Instagram. Todos vocês sabem que o meu Instagram foi hackeado, a gente tava quase chegando nos 50 mil seguidores e alguém foi lá e hackeou né? Muito feliz. Então, mas estamos crescendo novamente tá gente? E eu gostaria de pedir pra vocês assim me seguirem no Instagram porque lá eu posto fotos, eu posto stories, eu posto alguns vídeos curtos né? Então assim lá a gente vai estar um pouquinho mais próximo. As vezes eu demoro pra responder gente, porque é muitas mensagens que eu recebo, as vezes meu celular trava né? Eu não sou assim, eu não tenho um milhão de seguidores, mas nem nada. Imagina pessoas que tem muitos seguidores né gente? Eu acho que nem deve ver a mensagem. Mas eu tento as vezes sim entrar pra mim poder ver tá gente? É assim, eu não vivo também direto aqui nas redes sociais tá gente? Eu tenho também os trabalhos que eu faço, todos vocês sabem que eu trabalho com arte indígena, todos vocês sabem que também que eu trabalho com vivência. Então assim, eu estou no momento que eu estou elaborando os projetos né? E porque esse ano eu vou trabalhar, então eu tô tentando assim, projetar os nossos projetos sobre a vivência toda. Então assim, eu não fico somente aqui, tá bom gente? Então assim, mas hoje eu estou fazendo esse vídeo pra agradecer todos vocês que estão comigo novamente né? No Instagram, que estão me seguindo, que vocês continuem me seguindo. E vamos enxergar, me ajudem a enxergar aí nos 100 mil seguidores tá gente? Somos 400 mil aqui no canal, então me ajudem a enxergar tá? Então eu estou pedindo essa força pra vocês. Que vocês possam ter bastante paciência comigo tá? Uma hora eu respondo a pergunta de vocês, uma hora eu respondo a mensagem que vocês me mandam. E eu quero agradecer o carinho que vocês sempre tiveram por mim, desde quando eu criei as redes sociais tá gente? E aproveitar também, quero agradecer todas vocês que também estão comigo no TikTok, no Facebook, no Twitter, tá bom gente? E aqui né? Claro, e aqui né? Vocês que estão sempre aqui assistindo meu vídeo, dando um like, comentando, tá bom gente? Então assim, gratidão, apenas gratidão, que o grande criador abençoe vocês, que ele possa sempre proteger cada um de vocês que estão aqui comigo me dando essa força. Tá gente? Então é um vídeo curtinho, tá? Só pra agradecer mesmo, tá bom gente? Então assim, que vocês continuem aqui comigo, se inscrevendo, dando um like né gente? É meu filhão que está aqui, dá tchau pro pessoal, dá tchau, beleza? E fala beleza pro pessoal. E também, assim, é bom agradecer né gente? Gente, vou agradecer pra vocês verem que eu gosto muito do carinho que vocês têm por mim, tá? Pela minha família e muitos também mandam mensagem perguntando no meu filho Noah como é que ele tá. Meu filhão tá crescendo, vocês estão vendo gente? Ele tá crescendo, tá grandão né? Olha como é que ele tá. Fazendo muita bagunça. Bom gente, então é isso, tá gente? Gratidão, gratidão por 20 mil seguidores no Instagram, tá gente? E gratidão por 400 mil inscritos aqui no meu canal. Então é isso, tá gente? É um vídeo de agradecimento mesmo, tá? E eu vou ficando por aqui né? Vamos dar tchau pro pessoal? Tchau. Fala tchau, até mais. Fala até mais né? E manda um beijo pro pessoal, vai, manda um beijo pra menina. Vai, vai, vai. E tchau. Tchau.